O estacionamento rotativo de Paranavaí está passando por mudanças. É que a partir desta semana, entre funcionamento na cidade, o aplicativo pare fácil. Com ele, os motoristas terão mais agilidade no pagamento e no acionamento de uma vaga no centro da cidade. Durante esta semana, os agentes estarão nas ruas orientando os motoristas. A área de abrangência do novo estacionamento atinge trechos das principais ruas do centro de Paranavaí, entre elas, Distrito Federal e Avenida Paraná. Nesta semana será apenas educativo, apenas estamos trabalhando de forma orientativa esta semana, mostrando para as pessoas como é que funciona, como é que baixa o aplicativo, como é que adquire créditos, como é que você faz a ocupação da vaga. Enfim, na verdade, haverá a triplicação da quantidade de vagas no nosso grande centro, que vem da Pernambuco, Paraná e a Distrito Federal. Então, forma um triângulo grande e que vai triplicar a quantidade de vagas que a gente administrava pelo município. Já era uma zona de estacionamento rotativo, mas não tínhamos efetivo aqui para cobrir toda essa área. Então, agora, com essa terceirização da empresa, a gente pode, com certeza, dominar todo esse triângulo e triplicar a quantidade de vagas no município. De acordo com informações da empresa que irá administrar esse novo sistema, existem quatro maneiras para que o condutor possa ter acesso. A primeira delas é baixando o aplicativo Parifácil. A segunda, através de um número no WhatsApp. A terceira, é através dos agentes que estarão nas ruas diariamente atendendo a população. E a quarta e última, é através dos sistemas eletrônicos, que também estarão cadastrando pontos de revendas, onde os condutores poderão pagar essas multas e também adicionar créditos. De acordo com informações da Prefeitura, durante estas semanas, os agentes estarão nas ruas. E até esta quarta-feira, estarão orientando os condutores. A partir de quarta-feira, eles já estão aptos para realizarem as multas. Porém, quem for multado nesta quinta e sexta-feira, poderá ir até a sede da empresa e receber um crédito para utilizar esse sistema. Os valores que serão cobrados valiam de carros para motos. Carros com 30 minutos, o valor é de R$ 1. Uma hora, R$ 2. Duas horas, R$ 4. Já para moto, 30 minutos, R$ 0,50. Uma hora, R$ 1. Duas horas, a R$ 2. O aplicativo é muito fácil, ele é muito simples. Ele só tem três botões que você vai apertar. Clicou no seu veículo, estacionar veículo, você escolhe a hora e confirma. O aplicativo fica verdinho, com um reloginho cronometrando o seu tempo na vaga. E nós temos também uma função muito importante nele. Por que lá no seu cadastro a gente pede para você seu e-mail e seu telefone? Porque a gente tem um alerta. Faltando 10 minutos para vencer, ou 15, ou 20, aí vai do seu gosto. A gente emite um alerta avisando que vai vencer seu estacionamento, para que você não seja notificado.